Agora, gente, eu converso com o João Moedo, empresário, foi fundador do Partido Novo, ex-presidente, inclusive, do Novo. A Moedo, obrigada por estar participando aqui com a gente, bem-vindo. Vi que nessa semana, inclusive, você comprou briga a favor da reforma tributária nas redes sociais, inclusive com o seu antigo partido, acho que eu posso dizer assim, você foi fundador, mas da maneira como o Novo acabou se posicionando junto com o PL, contrários a esse texto. Queria que você explicasse para a gente agora, você que já participou ali do Novo, que acabou saindo do partido por conta das suas declarações de apoio ao então candidato Lula para a presidência da República, queria que você fizesse junto com a Deise, como ela estava fazendo, essa análise política também, que você tocou num ponto que é muito importante, que é a gente lembrar que essa reforma não é de partido nenhum, de governo nenhum, como a previdenciária não é do Bolsonaro, essa não é de Lula, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Paulo, prazer estar aqui com você. De fato, assim, a reforma, só para você ter ideia, eu comecei a conhecê-la em detalhes a partir de 2018, no início de 2018, quando eu era pré-candidato à presidência. Ela foi me apresentada pelo Bernardo Apir, já com a estrutura central, até com todo esse período de transição e ela veio a fazer parte do meu plano de governo. Era uma reforma que nós, no Novo, e eu particularmente, apoiava porque ela traz simplificação tributária, deixa que os tributos não sejam mais cumulativos, quer dizer, traz uma simplificação enorme que a gente precisava ter. É uma reforma que é um sistema de tributário que é adotado em 170 países, quer dizer, o Brasil já vem há muitos anos lutando para ter alguma coisa simples, né? Então, por isso que eu assinei a carta, então não foi surpresa, já vinha comprado, vamos dizer, nessa reforma lá atrás e realmente foi uma surpresa ver o Novo, que defende essa simplificação de impostos, redução da burocracia, um sistema mais propício ao empreendedorismo, ter votado contra, né? Dois dos três deputados da bancada acabaram votando contra e foi o único partido junto com o PL que majoritariamente foi contra a reforma, né? Eu acho que a Deise colocou muito bem aí, acho que foi um avanço, um ganho, obviamente, do Lira, acho que foi um ganho também de quem eu considero que tem feito um bom trabalho no governo que é o Haddad. Eu, claro, tenho uma série de questões contrárias ao PT, acho uma ideologia ultrapassada, acho que o Lula tem errado bastante, mas achava que eu entendi que o Bolsonaro era um risco para a democracia que a gente não deveria ter. Por isso, eu lá atrás, em 2022, votei no Lula, né? Agora, é óbvio, acho que era o que dava para passar, acho que tem coisas que podem melhorar, acho que o Senado pode ter um papel importante, lembrando sempre que o que a gente deve é simplificar e evitar muitas exceções, acho que acabaram entrando muitas exceções, notadamente no final a questão da cesta básica, né? Que ficou isento e eu sempre sou da tese de que a gente deve dar o benefício para quem precisa e não no produto, né? Quer dizer, o que a gente quer é fazer com que o pobre possa comprar o arroz mais barato, mas a gente não precisa dar esse arroz mais barato para ter quem tem dinheiro para comprar o arroz mais barato, né? Então, acho que o importante é esse sistema de cashback e fazer, de fato, a política social com o recurso para quem mais precisa e não nos produtos, né? Mas acho que isso é um pouco do histórico que a gente tem de refém de grupos de interesse e com o tempo isso vai melhorando, né? Mas acho que foi um ganho muito grande para o Brasil, né? Acho que tem uns dados, só para fechar aqui o meu comentário, uma das pesquisas feitas pelo INSPER, a Faculdade de São Paulo, um núcleo de tributação, mostra que 95% do cotencioso existente com o governo hoje pode deixar de existir com um sistema de tributação como esse do valor agregado, né? É, uma reforma que estava sendo analisada e discutida há muito tempo, como você falou também, né, Moedo? Quando você foi candidato à presidência, também já tinha olhado, acho que são mais de 30 anos de discussão. Qual que é a sua expectativa? E agora vou aproveitar que você está dos dois lados, né? Ou já esteve. Conhece muito bem como é que é Brasília e o mundo político. É empresário, está desse outro lado agora, como assinou junto com vários empresários e economistas a carta em favor do texto da reforma tributária. Qual que é a sua expectativa para a prática? A curto prazo, por exemplo, né? Quando que realmente a gente vai sentir essa desburocratização, essa transparência ou é algo que a curto prazo, de repente, não vai mexer tanto na nossa vida, vai ter que ter mais uma espera e uma transição? Olha, é basicamente o seguinte, quer dizer, a gente tem um sistema tão complexo hoje, com tantos interesses, que teve-se o cuidado de fazer um período de transição muito longo, né? Está se falando em... A proposta que foi aprovada é um período de transição de 50 anos, para que justamente não haja perdas relevantes e que possam ser compensadas para estados e municípios, né? Hoje, por acaso, já tem uma discussão que o Senado eventualmente poderia antecipar a reforma. Então, ela vai ter, de fato, um período muito longo de implementação. Mas o agente econômico, isso que é importante, ele atua muito em função da expectativa, né? Então, como há uma expectativa de redução de carga, principalmente, não de redução, mas de simplificação, isso pode fazer com que a gente já possa ter pessoas investindo, planejando novas fábricas, entrada de recursos no Brasil. Então, eu acho que a gente pode ter efeitos mais imediatos disso, né? A própria impacto na taxa de juros, hoje, por exemplo, já caíram um pouco as taxas de mais médio e curto prazo, quer dizer, eu acho que a mudança traz expectativas e as expectativas fazem com que os agentes econômicos já antecipem esse movimento, que vai demorar algum tempo, mas vai acontecer, né? Então, assim, a minha visão é essa. Acho que é fundamental a gente ter aprovado e isso acho que realmente foi um momento histórico e muita gente compara com o plano real e eu acho que merecidamente. Acho que a próxima etapa agora, eu diria que a gente precisa continuar nesse espírito de reforma e agora pensar numa reforma administrativa para trazer mais eficiência à máquina pública e atender melhor o cidadão. Nessa, acho que vai ser um pouco mais difícil, tem muitos interesses também, mas deveria ser a próxima pauta do governo. Ou até mesmo a reforma política, mas eu e Deise e o senhor Cari várias vezes já discutimos que provavelmente não veremos nessa geração, porque a reforma política é votada pelos próprios políticos. Então, vai ser difícil, né, Amado? É, o que acontece na reforma política, você sabe que lá no Novo essa era uma das bandeiras principais nossas, era não ter dinheiro público para o partido. Isso é algo difícil e o que os partidos têm feito é andado na direção contrária. Eles têm aumentado a verba de recursos para os partidos, né, de modo a, vamos dizer, a fazer propaganda e consolidar aqueles que já estão no poder, né? Aqueles... E o próprio processo das emendas que estava se discutindo, de novo, você dá um diferencial muito grande para quem já está no poder, isso dificulta a alternância de poder, o que é muito ruim, né? Você centraliza poder justamente naqueles que lá estão, que muitas vezes estão trabalhando para o seu interesse próprio e não para o cidadão. Então, acho que a reforma política é fundamental e eu diria que a redução ou a retirada de recursos públicos seria determinante. E, óbvio, o maior envolvimento do cidadão na política, né? Eu sou muito crítico, votei nele lá em 2018, mas eu sou muito crítico por toda a postura do Bolsonaro. E, novamente, quer dizer, ele se posicionou errado, né? Ele foi contra a lei de responsabilidade fiscal, foi contra o Plano Real, foi contra o fim do monopólio de petróleo e das telecomunicações e foi contra a vacina, não vamos esquecer, e agora foi contra a reforma tributária. Felizmente, ele foi vencido em todas essas batalhas para o bem do cidadão brasileiro. Agora, você tem falado muito, né? Que chegou a votar em Bolsonaro, mas é crítico a ele, chegou a votar em Lula, mas também é crítico ao PT e ao seu governo. Bolsonaro, você que fundou o Partido Novo, que, para uma geração, também foi uma esperança, naquele momento, de uma terceira via, de uma política diferente. Nessa última eleição, muito se falou dessa terceira via, das pessoas, que a gente sempre falou, vai ganhar nessa eleição quem é o menos odiado, né? Porque muitas pessoas com rejeição a um e a outro e que acabaram votando em um ou outro porque rejeitavam aquele menos. Ou seja, faltou realmente uma terceira via, falta uma terceira via. A gente tem o ex-presidente Bolsonaro ineligível para as próximas eleições. Você pensa em voltar para a política? E se voltasse para a política e se pensa para que partido, qual partido que, de repente, se aproxima mais do seu pensamento e do almoedo de hoje? Bom, foi uma experiência, eu diria, muito rica esses últimos anos aí, porque eu nunca fui político, me envolvia e a ideia sempre foi ter uma instituição que pudesse inovar na política, né? Trazendo gente nova, com novas ideias, novas propostas, sem usar dinheiro público e por isso nasceu novo. E aí, na falta de um candidato, eu acabei saindo em 2018 porque eu estava cansado e, infelizmente, aconteceu e continuo fazendo isso de votar no menos pior. Quer dizer, em 2018 eu votei no Bolsonaro no segundo turno, que eu considerei que ele era menos pior que o Lula, que, desculpe, que o Haddad. E agora, em 2022, foi o inverso, mas também sem nenhuma convicção desses votos, né? E acho que eu, como eleitor também estadual e municipal no Rio de Janeiro, tem acontecido isso. Então, a minha expectativa sempre foi trabalhar muito mais na montagem da instituição para que a gente possa oxigenar a política, né? Com gente que está incomodada com a política. Eu não descarto sair novamente, concorrer a alguma coisa, mas assim, não está nos meus planos de curto prazo. E hoje, infelizmente, e eu lamento isso, acho que o Novo poderia estar sendo um partido que poderia estar representando essa nova forma de se fazer política. Só que se perdeu, né? Virou mais uma legenda, com todas as desvantagens de ser uma legenda e sem nenhuma vantagem, porque é um partido pequeno, com poucos quadros, sem capilaridade. Então, acho que foi uma grande oportunidade perdida aí. E, infelizmente, hoje, no cenário político, eu não vislumbro um partido que tem esse pensamento de ser uma instituição, de trabalhar com plano para o Brasil e deixar de lado os planos de curto prazo eleitorais, né? E isso, só para fechar, também acho que é um reflexo muito forte do fato do dinheiro público, que você acaba dando um valor extremamente elevado aos deputados federais. E aí você, ao invés de ter uma legenda conduzida para pensar no longo prazo, ela acaba tendo uma influência muito grande dos deputados federais pelo valor que eles têm pelo fundo partidário, fundo eleitoral, que está associado a cada um deles, né? Então, de fato, eu concordo com o comentário da Lise, a gente precisa fazer uma reforma política para colocar o cidadão no centro da política, né? Moedo, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. É muito bom escutar alguém que já esteve do lado político, hoje está do lado de empresário de novo, para a gente ter noção de tudo isso que está acontecendo com essa reforma tributária, né? E o que vem pela frente também. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Boa tarde a todos.